Pois é, meus queridos learners, uma letra no inglês muda absolutamente todo o significado de uma palavra. Confere aí. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Essas duas palavras que vocês estão vendo aqui, ó, são bem parecidas. Apenas uma letra as diferencia. Se é que você não percebeu, na primeira tem duas letras os, ou letras dois os, e na segunda tem apenas um. A primeira palavra é lose. Lose. É tipo com um som de Z no final. Já a segunda palavra, lose. Lose. Você pronuncia com um som de S. A primeira significa frouxo, folgado. E a segunda é o verbo perder. Olha só a diferença na pronúncia, hein? Lose. Lose, com dois os, tem som de Z na pronúncia. E lose, com um o, tem um som de S aí que você pronuncia no final. Separei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês utilizando essas frases. I lost weight, my pants are loose. I lost weight, my pants are loose. Ou seja, eu perdi peso e minhas calças estão frouxas, folgadas. E com lose, que tem um o e um som de S na pronúncia aí no final, né? Don't lose your keys. Don't lose your keys. Não perca as suas chaves. Inclusive, até lembrei de uma outra frase, quando você joga Street Fighter, no final do round, eu acho. Quando você perde, e aí o narrador fala, you lose, you lose. Você perde, você perde, perdeu alguma coisinha. Essas outras palavras são bem parecidas também. Olha só. Pegou aí, ó. Die. Die. Só que a primeira, com Y e E, tem um significado de tingir. Quando você pinta alguma coisa, você tinge alguma coisa. Tingir. Die. Já a segunda é o verbo morrer. Die. Um exemplo com a primeira aqui, ó. Com die, com Y e E. O Sam, ele começou, ele tem tingido o cabelo dele desde que começou a ficar branco. Então, vocês viram aí que o dying, ele tá com o ing no final, porque estamos usando o Present Perfect Continuous, é uma estrutura que começou, que dá a ideia de algo que começou no passado e vem perdurando até o presente. Um exemplo com a palavra, né, do jeito que eu ensinei aqui na primeira vez. Don't die your hair. Don't die your hair. Não tinja o seu cabelo, não pinte o seu cabelo, né? Agora, com die, de morrer, um exemplo que eu coloquei aqui, ó. My love for you will never die. My love for you will never die. O meu amor por você nunca vai morrer, nunca morrerá. Uma frase bem romântica, né? Bem, bem, bem de amor. Pode falar isso pro seu crush aí no WhatsApp, já manda isso aí, você me agradece. Accept, 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 accept. A primeira com um som de A, né, no começo, accept. A segunda, um som de E mesmo, accept. As duas têm a escrita muito parecidas, como vocês podem perceber, né? A primeira tem dois Cs, né? A segunda já sai um C e entra um X. Então, accept significa aceitar. E accept é exceto, exceção, algo do tipo. Então, um exemplo com accept. Nós aceitamos dinheiro ou cartão de crédito como pagamento. Accept. Agora com accept. Ou seja, todo mundo, exceto você, menos você, irá para a viagem. Então, exceto. Except you. Accept, aceitar. Except, exceto. Menos. Ok? Palavras que podem te confundir. A escrita delas é bem parecida, né? Uma letra muda tudo. E você acompanha aí comigo, vamos fazer a revisão. Lose, com som de Z. Afrouxo, folgado. Lose, com som de S no final. Perder. Die, tingir. Die, morrer. Não é a diferença da escrita aí, ó. Só o Y, né, com I. Accept, aceitar. Accept, accept, except, exceto, menos. Pegou? Lá no meu Instagram, eu posto mais dicas, mais conteúdos de inglês. Então, se você ainda não me acompanha por lá, pode clicar no link aqui embaixo para você me seguir. E também, conhecer mais sobre os meus cursos de inglês. Está tudo aqui na descrição. Não vá embora ainda, porque eu separei esses dois vídeos aqui, que com certeza vão te ajudar muito nos seus estudos de inglês. Pode clicar e a brilhagem vai começar. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito por aqui. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around. Bye. Pode clicar.